Fala pessoal, beleza? M2Gamer de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile Como sempre, trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre um evento que está acontecendo lá no Japão A M2, mas você vai falar do evento lá do Cafundel do Jura? Sim, porque tem muitas pessoas me pedindo para falar sobre esse evento E também eu vi que tem muitas pessoas colocando vídeos e informações que não tem nada a ver com nada, tá bom? Eu vou explicar para vocês como funciona esse evento Esse evento da Monster do Call of Duty Mobile japonês com a Monster do Japão Então pessoal, esse evento é só lá no Japão, não tem nada no Brasil Até o momento não vai chegar nada no Brasil, não tem informação alguma Até fiz um post no Twitter lá, marcando o perfil do Call of Duty Mobile brasileiro E também o Monster Energy brasileiro e também a Monster Gaming Perguntando se há uma possibilidade desse evento chegar no Brasil Mas até o momento o evento é exclusivo do Japão Tem como você ganhar essa arma? Sim, tem como, porque o Call of Duty Mobile japonês faz parte do Call of Duty Mobile global Só que tem um porém Para você conseguir ganhar essa aqui, você vai ter que conseguir comprar um produto do Japão Um Monster Energy do Japão Ou com um parente seu que mora no Japão Compre para você algumas latinhas, alguns produtos E te envie o código da lata e o código do cupom fiscal, da nota fiscal Porque lá na hora de cadastrar, pede a nota fiscal Então não é tão simples assim conseguir O evento é deles, não é para lá Não é nada aqui Então não tem como pegar a arma, como ganhar Não existe isso, cara, não existe Para você conseguir tentar pegar vai ter que rebolar aí Ter algum contato com alguém do Japão Ou tentar arrumar alguma informação Alguma coisa do Japão Não tem como você conseguir morando aqui no Brasil Ir na loja ali e comprar Não é assim que funciona Pessoal, esse aqui é o site A promoção começou dia 2 de junho E vai até o dia 22 de junho Tá bom, foi conforme eu falei Você vai ter que comprar produtos do Japão Tem que ser o Monster Energy do Japão Não tem nada no Brasil Não tem evento no Brasil Não vai chegar evento no Brasil, tá Tem que ser produtos de lá Dá para você conseguir pegar? Dá Mas vai ter que rebolar aí, mano Não é tão fácil Vai ter que rebolar Tem algum parente lá no Japão Algum amigo que faça isso para você Aí vocês vão vir aqui, tá Você tem como vocês... Primeiro acesso Vai entrar aqui no primeiro acesso Vocês vão mandar um e-mail para eles Eles vão te devolver o e-mail Jóia Vai clicar aqui, ó Primeiro acesso Deixa eu até aumentar aqui para vocês Vai clicar aqui, ó Primeiro acesso Vocês vão mandar um e-mail para eles Eles vão te responder Normalmente cai no spam Tá bom? Ou no lixo Vocês vão responder eles Eles vão te mandar lá um link Para vocês entrarem E fazer o cadastro Fez o cadastro Você vai entrar aqui, ó Entrou aqui Vai abrir uma página Lá ali na página Vai mostrar como vocês Mandarem o comprovante Também mandar o código do produto Que você comprou E mostrar a sua pontuação atual Conforme vocês forem somando pontos Vocês vão trocando pelos produtos Tá bom? É só do Japão Belezinha? Só do Japão Tem que comprar Monster Energy do Japão Beleza? Ah, antes de começar a mostrar o vídeo aqui Vou deixar o crédito na descrição Para o nosso amigo japonês aqui O Tomarni Game Tomarni Game Beleza? Vou deixar aqui o canalzinho dele na descrição Tá bom? E ele conseguiu aqui pegar A Razorback Monster Green Tá bom? E tá bem da hora a gameplay Enquanto eu vou falando com vocês Vai rolando aqui a gameplay de fundo Mostrando as armas Tá? Ele conseguiu pegar aqui a Monster Green Como é que funciona esse evento, tá? Não é só essa Razorback São três armas e um personagem Uma Razorback Uma ICR E uma Locus Cara Locus e a ICR são muito bonitas Muito, muito, muito lindas Olha só Ó Uma ICR Cosmos Tá bom? A ICR Cosmo Muito bacana a ICR Cosmo Temos também a Locus Green E uma Monster Green Beleza? A ICR Cosmo é a mesma coisa que a Dark Mirror Só que ela é verde Tá bom? Bem bonita Jóia? E também temos o personagem aqui Mercenário 5 Como recompensa, tá? Você vai comprando as latinhas Os produtos por lá E você vai acumulando pontos E pode trocar por essas armas Mas, cara Essa Monster aqui É Essa Monster Essa Razorback Monster É muito Daora, cara Muito daora mesmo Vocês vão ver aqui na gameplay Que ela é muito bonita Tá bom? Vou soltar aqui a gameplay Do mano Japa aqui Ele conseguiu pegar Fazendo a aquisição Da latinha Monster Lembrando mais uma vez Tá, pessoal? Não O cara tem bastante coisa, hein? Lembrando mais uma vez O evento é exclusivo do Japão Não tem mágica, não Ah, você consegue pegar Como pegar O único jeito de você conseguir É se você comprar algum produto do Japão E chegar pra você A nota fiscal E o código de barra da latinha A não ser que você tenha algum parente por lá Tem algum parente por lá? Beleza Liga pro seu parente Manda mensagem aí Compra pra mim aí Um negócio de Monster E me manda Me manda o cupom E me manda Os códigos De cada latinha Você vai no site Entra no site Vou deixar o link Na descrição do site Entra no site Pum Bota lá seus dados Faz o login Faz uma conta Criar uma conta É muito simples Muito fácil Bota seus dados E soma os pontos Somou os pontos Você pode trocar Se eu não me engano São 1.600 pontos Pra pegar cada arma Se eu não me engano São 1.600 pontos Tá bom? Você troca pelas armas Cada arma vale 1.600 pontos Eu não sei quantos pontos Vale cada latinha Mas não deve ser muito não Agora vamos ver aqui Ela em ação Ela Bem Bonita A Razorback Aí ó Vamos ver aqui Tá jogando no iPad É bem bonitinha E é uma arma Exclusiva De um evento É coisa que não tem No Brasil Infelizmente No Brasil não Na versão global Num todo É carente de evento O Japão tá começando A ter mais eventos Teve aquela arma Sakura Da LK24 Que eu também gravei Aqui no canal E mostrei pra vocês Como pegar E agora tem essa Da Monster Só que essa da Monster É complicado Mostrar como pegar A única dica Que eu tenho A única ideia Que eu tenho aqui É essa Você conseguir Contato com alguém Que mora no Japão Essa pessoa lá Comprar para você Os produtos Esse é o único método Não existe outro método Milagroso não É o único Tem que ter O cupom A nota fiscal E o código De barra Do produto Senão Não tem Como pegar Muito bonita A arma Muito bonita E a ICR É uma ICR Idêntica A Dark Mirror Só que ela é verde Ela tem efeito Então é uma ICR épica Essa arma aqui É uma arma em comum A raridade dela é em comum É verdinha Tá bom Bem bonita Eu queria ir pra coleção Porque ela é muito bacana Vai ficar tipo uma arma rara Se eu conseguisse pegar Um negócio desse Poxa Fica como se fosse uma arma rara Bem da hora A Locus também é bacana Como uma arma rara Tranquilinho pessoal Então é isso Tá bom Eu não vou estender muito o vídeo Pra não ficar um vídeo muito chato E É um Massante Pesado Pra vocês aí Então é isso pessoal Vou ficar por aqui com mais vídeo Espero que tenham curtido Não vou se estender muito com o vídeo Pra não ficar um vídeo chato Lembrando mais uma vez Não existe esse evento Na versão global Até o momento não vai chegar nada É um evento exclusivo do Japão Tá bom Então se você vê alguma coisa por aí Galera Não Fala Ah pegue essa arma Pega a arma Não Não tem Outro Método A não ser esse que eu falei pra vocês Não tem previsão Pra chegar no Brasil também Não existe isso Não foi dito nada Eu mandei mensagem Marquei O Codemobile BR E a Monster Energy BR Também a Monster Game O Twitter tá com quase 200 curtidas Várias RTs Então Não se manifestaram até o momento Pode chegar algum evento? Sim Pode chegar Mas no momento não tem nada E o único jeito de vocês conseguirem Pegar essa bagaça aí É comprando produtos do Japão Tá Você pegar lá Receber notinha De novo Receber notinha Pegar o código Ir lá no site Fazer o cadastro Entrar Tá bom E Receber os pontos Tirando isso Não tem como Tem que ter alguém que mora no Japão Se você tem algum parente no Japão Faça isso Você vai conseguir Pede pra ele comprar a latinha Pra você E os produtos da Monster E Manda ver Beleza? Então é isso Ficando por aqui com mais uma vez Se curtiu Não se esqueça De deixar o likezão Se inscrever no canal Muito obrigado mais uma vez Tamo junto Valeu falando Estamos chegando A marca de 90 mil inscritos Falta se não me engano Cento e poucos inscritos Pra 90 mil Cara tô muito feliz Muito obrigado de coração Mais uma vez É por aturar o M2 Games Sempre trazendo aí notícias Informações Gameplay Pra vocês Do nosso querido e amado Code Mobile Valeu falando E fui Até a próxima Falou